A galera querem criminalizar a homofobia nesse país. Agora eu quero saber quem vai criminalizar o que a grande maioria dos homossexuais fazem com aqueles que são diferentes. Afinal de contas, ser hétero se tornou ser diferente. O nosso presidente, quando defende a família, parece que ele está ofendendo um grupo de pessoas que querem que a família deixe de existir. E não é só isso. Eles se juntam para ofender tudo e todos que vão contra eles. Assim como fizeram o bloco da Claudinha Leite aqui em Salvador. E vocês podem escutar um encontro em alto bom som, uma massa gigantesca de pessoas gritando Bolsonaro vai tomar no... Precisamos cuidar do nosso país com muito carinho. Mas não como essas pessoas pensam que tem que ser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí